Tiago Neves derruba técnico, acertou com o Palmeiras e pegou carro de bicho, de luvas, carro importado que saiu em foto, na porta era o Palmeiras, ele posou pra foto, aí no dia seguinte foi pra outro clube. O cara que faz isso pra mim é vagabundo, não tem caráter. É o que tem sido o Tiago Neves nesta temporada, um vagabundo derrubador de técnico. Na véspera de um jogo o cara fazer um comportamento como esse é digno. Dirigente tem que pagar jogador. Nessa parte ele tá certo, ele tem que cobrar mesmo, se não tá recebendo tem que cobrar, isso aí ele tá certinho. A questão com o Rogério foi bem ruim, o que aconteceu ali no Cruzeiro em relação ao Rogério Senna e dentro de campo o desempenho é péssimo e a direção é horrorosa. Na parte de cobrar quem não paga, isso aí ele tá certo. E o Corinthians que abre o olho aí, se tá querendo um cara como esse, que vai trazer mais problema pro clube. Eu acho um jogador tecnicamente refinado, bom jogador, mas você tem que contratar o pacote. Mas mesmo dentro de campo eu não contrataria não. É bom jogador, mas assim, ele já está numa fase de brilhos eventuais. É um jogador já veterano, ele tem um ou outro jogo, por ter qualidade ele ajuda, mas não com sequência. Com sequência não dá mais não. E aí, Rafael Tebas? Mensagem chegando por aqui no nosso Twitter, né? Sobre, principalmente ontem, o Cruzeiro perdeu em casa, perdeu o CSA por 1x0 em Belo Horizonte no Mineirão. Teve um pênalti. Teve um pênalti que o Thiago Neves bateu pra fora, até saiu o áudio dele. Não foi nada realmente, ele bateu o pênalti pra fora, saiu até um áudio dele criticando o presidente, uma mensagem que ele mandou pro Perrella, criticando, enfim, o diretor, o dirigente do Cruzeiro. E o Cruzeiro oficializou a saída do Abel Braga. Saiu Abel Braga, chegou a Dilson Batista no Cruzeiro. Esse áudio aí, tá correndo por aí. Ele, eu vi, veja se eu tô certo, ele acabou de falar que não falou com ninguém. Ele tá falando com o presidente. Não imagino que tenha sido ele que tenha vazado o áudio. Claro que não. Não imagino, mas, não sei, mas não imagino. O presidente, eu também não sei se tinha interesse de que todo mundo soubesse. O que que eu acho disso? Eu acho que o presidente mandou pros amigos dele, olha o que o Thiago tá cobrando. E o Thiago, talvez também, tenha mandado pro restante do time, dizendo, olha, vocês não tem nada a ver com isso, mas eu tentei cobrar o presidente pra ver se paga em dia. E algum cara muito confiável, de um lado ou de outro, fez questão de, pumba, chutar o pau da barraca. Agora, a conversa não é pra chocar. É apenas um cara que não recebeu ainda, em nome do elenco, pra tentar fazer, pra receber. Que ele é um mala, não tenho nenhuma dúvida. Que o elenco do Cruzeiro é um problema, que o diga Rogério Senna e os outros que passaram por lá, também isso é uma verdade. Eu acho até, inclusive, sinceramente, o futuro empregador de um jogador do Cruzeiro, deste momento, tem que pensar mil vezes antes de contratar esse novo funcionário. Porque o que eles estão fazendo nos últimos tempos, lá no Cruzeiro, é realmente o fim dos tempos. Flávio Prado. É vergonhoso um clube não pagar. Vergonha. Quando o patrão tem um compromisso, ele tem que pagar. E o Thiago tá quase implorando pro cara pagar 60% do salário. 60% do salário, normalmente, eu direi de imagem, que é o valor maior. Maior. O cara tem que trabalhar. O jogador de futebol é um trabalhador como qualquer um. Como eu, como o Vamp, como a Yara, como qualquer um. O cara trabalha, o cara tem família. Ah, mas ele ganha muito. Ótimo, ganha muito porque ele dá bom retorno. Ou o clube achou que ele ia dar a um contrato. Quando o cara ganha muito, normalmente, o padrão de vida dele é elevado. A gente sabe que o jogador de futebol ajuda um monte de gente. Ou se ele guarda também o dinheiro, é problema dele. Não é. Não merece respeito o clube que não paga. O Cruzeiro, os grandes responsáveis pelo rebaixamento do Cruzeiro, que é iminente, são os caras lá, que já era a Polícia Federal invadindo lá. Eu gostaria muito de ver alguém mais sério dirigindo uma potência como o Cruzeiro. Os caras costumam falar assim, né? Ah, se tivesse tal treinador em tal time, como seria? Eu fico imaginando assim. Já pensou se o Paulo Nobre fosse o presidente do Cruzeiro? Como seria bom? Seria coisa que coisa legal? Já pensou se o Bandeira de Melo fosse contratado pelo Cruzeiro, por outros times assim, para ser o presidente, já que os caras que estão lá são imprestáveis e fazem isso com a marca do clube? Você não pagar o jogador é uma vergonha. Conversa normal, essa conversa aí, a gente sabe de todos os problemas, o Wanderlei já citou, não estou defendendo, ninguém é anjinho, mas nesse caso é obrigação do clube pagar. Não acho que perdeu porque estavam devendo, mas que é uma vergonha. A responsabilidade pela queda do Cruzeiro é dos cartolas que tiraram o clube dos campos esportivos e meteram no campo policial. E esse áudio aí vazou, quem foi que botou? O presidente. É, não sei. O presidente. É, para acabar de queimar o filme do Tiago Nézio que já estava queimado. É, já jogou no... Mas os jogadores do Cruzeiro, o Flávio tem a opinião dele, acho que ele está acreditando quase que totalmente a situação do Cruzeiro para a direção que é uma tragédia. A gente sabe disso e se arrasta há muito tempo. Mas eu não minimizo a importância desse elenco na possível queda do Cruzeiro. Tem peso assim, peso enorme. Se fosse um filme, eu colocaria a diretoria do Cruzeiro, vou repetir, péssima, como figurante e como protagonista, o elenco de profissionais do Cruzeiro. E a sequência dele é facinho, é Vasco, isso já é no Alho, depois Grêmio, em Porto Alho. E por último ele pega o Palmeiras lá em BH. Aí que vai ser esse jogo, vai ser uma delícia. O Mano Menezes, que foi treinador dele. Não sei se vai ser em BH não, viu? Fizeram uma quizumba lá ontem. Ah, é que... Capaz o estádio sem ter de estar. Não sei se dá tempo... Não é, na verdade não é isso. Não sei se o STJ tem interesse. Se ele tiver, dá tempo. Se ele não tiver, não dá tempo. Mas pode até ser interinado. Mas aonde for, aonde for, o Mano Menezes vai estar sentado ou em pé no banco, olhando o time que está para cair, querendo o treinador. Há muitos meses atrás.